O árbitro autoriza com a bola o Palmeiras, começa a quarta rodada no Campeonato Paulista. Lançamento furando Alberto Alione, na bola Oliveira. Mais uma chance para o Egídio, de novo para a área Alexandre, o tanto e a coisa. João Pedro passa na velocidade, o levantamento feito para a área da Alberto. Um domínio também do lateral do Palmeiras, cortou por dentro, João Pedro, pé esquerdo no canto e a defesa do Pé. Alexandre, livre, o passe é para ele, Alexandre, girou, e o Ricardo pega a pênalti. 0 a 0, Alexandre na bola, pé direito. Gol do Palmeiras. Bola para o canto direito, Oliveira acertou o canto, mais um pênalti bem batido pelo Alexandre. O que faz desta maneira o primeiro gol do Palmeiras no seu estádio no ano? Bola entra, viu Ivan? Olha o Pótica. Recebeu, já na área, tentou. Gol! Veja mais uma vez, o lançamento para ele. Ele entra na área, com leve tapa na bola, com o pé esquerdo tirando de qualquer possibilidade do goleiro perdo do Prás. E que lançamento do Felipe Souto, hein? Oliveira bate o tiro de meta. Ricardinho resbala na bola para o Thiago Humberto. Protege, manda por dentro. Tapa na bola, na chegada do Thiago Humberto! Quase o gol do Thiago Humberto. Faltou um pouco agora para o Linense virar o jogo, olha aí. Ele protege, puxa para o pé esquerdo e bate por cima contra o gol do Fernando Prás. Batendo lateral para o Thiago Humberto. Protegeu para o Felipe Souto. Bola desvia no Thiago Santos. Sobra limpinho então para o Alione. Puxa a marcação, Alione. Tem o Egídio aberto na esquerda. Olha o Palmeiras, Alione. Agora sim, Egídio. Por baixo para o Alexandro. Pé esquerdo. A bola vai para a porta. Tentativa onde ainda teve um desvio ali. Olha o Alexandro para o último. Contra o gol do Oliveira. Olha aí o Egídio. O Alexandro recebe. Tem Palmeiras outra vez. Rafael Marques, pé esquerdo. Bateu no canto e agora passa. Assustando o goleiro Oliveira. Reches para a Alione. A Alione para o Eric. Dominou o Eric. Bateu o Oliveira. Largou o goleiro do Inés. Vai para fora. Essa bola aqui. Escanteio para o Palmeiras. Volta indo o Palmeiras. Egídio. Tenta para a área. Para o Cristaldo. Errou o chute. Caiu. Jogador para o Palmeiras. E o Oliveira faz a defesa. Lazzarone vai para o ataque. O jogo dele no jogo. Regis. Eric Cristaldo por dentro. Egídio domina. Manda para o Cristaldo. Protegeu. Devolveu. Olha aí. Egídio para o Eric. Chega a Alione. Batão cruzado. O Eric Oliveira. Salva na sequência principal. O mete a chance. Inacreditável a sequência que teve aqui o Palmeiras para empatar o jogo. A chance para o Palmeiras. Alione manda para a área. O desvio. Olha Eric. E a Alione. Vem lá. Aparece. Faz a defesa. E o árbitro aponta para o centro do campo. Está em sete. Do jogo aqui na Arena Palmeiras.